Boa tarde a todos. A música de Martins Alpaio foi fundada em maio de 2010. Mais tarde, o ano de 2008 se justificou o grupo de folclórico. Há sempre de um ano atrás, este grupo apresentou o seu primeiro encontro de cantar os coletóricos. E desde então, não tem vindo a popular este grande projeto. Hoje, iremos ao lado de participar neste conselho, a convície do grupo de folclórico da Universidade do Lula, no qual nos é este orgulho. Esperemos que gostem e se deliciem com estes bebidos cantados, pois é o objetivo do momento. Fazer-lhe lembrar os tempos da história, muitas vezes esquecidos ou mesmo perdidos. Esperemos que gostem, a viagem vai começar e começa com uma moda bem conhecida de todos vocês. Linda Muriena. Cantiga, popular e generalizada pela comunidade. Linda Muriena. 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 Meu amor, não me posso deixar A perinha do rio, pertinho do mar Tenho o amor, meu amor, não me posso deixar Olvida da minha vida Linda angreana Qualquer honra que é casado Linda angreana, morena, linda ao ar Amante, mulher e filho Linda angreana Linda angreana, morena, linda ao ar A perinha do rio, pertinho do mar Tenho o amor, meu amor, não me posso deixar A perinha do rio, pertinho do mar Tenho o amor, meu amor, não me posso deixar Que lindo, coelho Que lindo, coelho Que eu tenho no meu pinteiro Que lindo, coelhinho Que eu tenho no meu pinteiro Tenho o focinho, branquinho, é tão bonitinho E vale dinheiro Tenho um focinho branquinho É tão bonitinho E vale dinheiro Que lindo coelhinho Que eu tenho na minha hora Que lindo coelhinho Que eu tenho na minha hora Tenho um focinho branquinho É tão bonitinho E vale dinheiro Que eu tenho na minha hora Tenho um focinho branquinho É tão bonitinho E vai-te para a porta Ao som das cantinas Ao som das cantinas E há um celular Que belas espinas Nós vamos escolharem Mas eu os adoro Elas são mais escolhadas A atividade não marca Mas alegre Que nos dias de hoje Se está quase inscita Devido à impressão Que a cultura se criou Esta moda foi recolhida Por um fenômeno chato Através da sua avó Na freguesia da Manelas O som das cantinas O som das cantinas A luz do luar Que belas espinas Nós vamos escolher O som das cantinas Salve o luar Salve o luar Que belas espinas Que belas espinas Nós vamos escolher As pintas da tua blusa Já se não usam Daquela cor Não quero a tua riqueza Quero a pobreza O som das cantinas O som das cantinas A luz do luar Que belas espinas Nós vamos escolher O som das cantinas Mas da luz do luar Que belas espinas Nós vamos escolher As pintas da tua blusa Já se não usam Oh, que demónio Não quero a tua riqueza Quero a pobreza Do meu António O som das cantinas A luz do luar Que belas espinas Nós vamos escolher O som das cantinas A luz do luar Que belas espinas Nós vamos escolher Largada Esta é uma moda De corrida Em Oliveira Através do seu propósito Cantar principalmente Nos trabalhos de calma A legada A legada Coisadinha Pum, pum, pum Alaral 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 Estar em que Trabalhar A legada A legada Tenha fogo Desenterrar Pum, pum, pum Alaral 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 Estrela Em cem anos De cadeia Alaral A legada Coisadinha Pum, pum, pum Alaral 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 Estrela Pum, pum, pum Pum, pum, pum Alaral Pelo mar abaixo É uma moda Querida por Cuipeca Na frete de Antulma Cantada nos trabalhos A pílulas na frete de Antulma E os gólogos Pelo mar abaixo Vai o mar abaixo Para a linha Vá-nos atrás Ela com uma fostiguita Não era eu Que andava na volta Não sei que me deu Pelo mar abaixo Vai uma cantaça Se ela leva Vinho, leva Toda a cantaça Não era eu Que andava na volta Não sei que me deu Que andava na volta Não sei que me deu Que andava na volta Não sei que me deu 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 Que andava na volta Não sei que me deu 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 Não sei... Não sei que me deu O meu amor diz que vinha Ai, solidão, solidão Quando a lua viesse Ai, 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 ai A lua já colava Ai, solidão, solidão Meu amor não aparece Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos à nossa última obra Serais de golpes de golpes de golpes Dada a sua importância e grandeza Vamos então trabalhar com esta obra E é muito característica Da prexia de Ciro Banhos de Pará Para exigir-nos do Conselho de Logueira Grátis pela presença deste público fantástico Pelo convite para os matoleiro De estarmos cá hoje E para mais nós nos presentes Saudações multifóricas Fui ao St. João da Braga St. João, St. João St. João, St. João Estava tudo aí bandeirado St. João, St. João St. João, St. João St. João St. João, St. João St. João, St. João St. João, St. João St. João, St. João Amém. Amém.